Eu já tentei imaginar Nesse lugar Que Deus me prometeu E seu Espírito não esqueceu De sempre me lembrar Penso no que vou falar Quando eu ali entrar E me deparar com Deus Não sei se vou chorar Se lágrimas não existirá Qual vai ser esse sentimento No exato momento Que Deus me abraçar Se vou ter vocabulário Ao lembrar que no Calvário Jesus pagou pra que eu chegasse ali Como vou agradecer Quem quis por mim morrer E agora está junto de mim O paraíso é o lugar que eu vou morar E nos de vitória com salvos vou cantar Um eterno sorriso nos lábios do coral Que não se cansa de glorificar Nesse paraíso a alegria não tem fim E os olhos de Cristo sempre olhando para mim Quando penso nisso dá vontade de estar Nesse paraíso Nesse paraíso Ao lembrar que no Calvário Jesus pagou pra que eu chegasse ali Como vou agradecer Quem quis por mim morrer E agora está junto de mim O paraíso é o lugar que eu vou morar E nos de vitória com salvos vou cantar Um eterno sorriso nos lábios do coral Que não se cansa de glorificar Nesse paraíso a alegria não tem fim E os olhos de Cristo sempre olhando para mim Quando penso nisso dá vontade de estar Nesse paraíso Nesse paraíso Nesse paraíso É essa